Tivem do céu, meu cara! Desafio do tapa-check. Com ninguém menos. Ninguém mais do que... Sinceramente, eu não sei por que estou fazendo isso não. Para quem está torcendo assim? Para ele! To com medo de morrer ele, morrer... Vai devagar, meu irmão! O que é que foi? A barba aconteceu! A barba chegou! Por que não vendeu mais forte? Ai! É um perfeito. Molha, botar a mão! Agora não, pode marcar. Ai, ai! Vem aqui do céu, né, cara? Vermelhou! Vermelhou! Segundo round! Ai! Não é que pode bater num urso aí de pelúcia. Ai! Ai! Acabou com o meu senso. Terceiro round! Ai! Segureta! Ai! 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 Agora fudeu! Que eu dei forte dele agora! Hum, dá no que? Não dá no que? Yes, yes! Yes, yes! Nossa, mordeu a língua, pegou o nariz e irritou! Não dá! Tchau! 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 Tchau!